Até ao final do ano Mas pouco sabe fazer Seja pintura ou bricolagem Eu tenho que estar sempre a ver Eu seguro-lhe no material Somente para o ajudar Mas ele nem pendura um quadro Sem eu lhe gritar Mete a broca, amor, mete a broca Que isso tem que entrar Mete a broca, amor, mete a broca Para o buraco alargar Mete a broca, amor, mete a broca Mas com cuidado para não exagerar Mete a broca, amor, mete a broca Até a boca aguentar Se eu não o orientar Ele não faz nada com jeito Espeta ali, espeta aqui Nada para ele tem preceito Ele coitado até se esforça E faz tudo para me agradar Faz tudo com tanta meiguice Que me custa reclamar Por isso seguro-lhe no material Por isso seguro-lhe no material Só para o ajudar Ele lá vai tentando Mas comigo sempre a gritar Mete a broca, amor, mete a broca Que isso tem que entrar Mete a broca, amor, mete a broca Para o buraco alargar Mete a broca, amor, mete a broca Mas com cuidado para não exagerar Mete a broca, amor, mete a broca Até a boca aguentar Mete a broca, amor, mete a broca Que isso tem que entrar Mete a broca, amor, mete a broca Procurar-te o alargar Mete a broca, amor, mete a broca Mas com cuidado para não exagerar Mete a broca, amor, mete a broca Até a boca aguentar